De manhã cedo, essa senhora se conforma Essa música é do disco Essa Mulher, óbvio, é o nome do disco, é o nome da canção. E eu acho que foi ouvindo essa música, lá nos meus idos, 14, 15 anos, Gente, não é nada, não é nada, são 20 anos que isso aconteceu, que eu entendi minha mãe. E eu fiquei espantada com a sensibilidade da composição. Tanto de ter escrito isso, quanto da minha mãe ter ouvido falar, dá pra mim que essa é... E aí entra uma outra coisa que eu acho admirável, que eu acho admirável na minha mãe, Que essa é a coragem dessa exposição. Quando eu era menina, ouvir essas músicas era muito difícil pra mim. Eu ficava com vergonha, porque eram muito escancarados demais. Aquela fase de realização de que sua mãe é uma mulher e seu pai é um homem, e ai meu Deus, o que eles estão fazendo com essa porta fechada, sabe? Mas é muito corajosa essa exposição. Eu nunca tinha entendido isso. Até começar a cantar e sentir necessidade, eu, de mandar esses recados. Se fossem os tapas com luva de pelica, ou olha como eu estou amando o firme, forte, independente, ele erê. Agora, essa música, quando eu ouvi, eu entendi a minha mãe. Porque fala, eu acho, porque ela descreve bem os papéis sociais da mulher, né? Resumidamente, de uma forma muito sensível. A menina, a mulher, a senhora. A menina que é artista, que se enfeita, se decora, sabe tudo, não faz mal. Ah, como essa coisa é tão bonita, ser cantora, ser artista, isso tudo é muito bom. E chora tanto de prazer e de alegria de algum dia entender de ser feliz. Existe muito essa angústia, né? Essa insegurança das conquistas, de atingir pontos, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. E daí pra frente, o que fazer? O entender de ser feliz é um desafio, porque ser feliz, muitas vezes, gera culpa. A senhora é a mãe, é a esposa, é a mulher, né? Que tá em casa, que cuida da casa. E aí, no final, tem... É a santa e a... Deixa eu falar. E no final, tem uma mulher que causa estragos, arranca, dilacera os corações dos homens, e numéde esforços. E eu, do que eu tinha ouvido das pessoas me explicando do que era, do que eles percebiam a minha mãe, essa música fez muito sentido. E eu, hoje, mulher, madura mãe, cantora, todas essas coisas ao mesmo tempo também, se encaixa. E aí, me fazem o favor de colocar que eu deparo com essa mulher num espelho casual, né? Esse espelho é de mim comigo mesma, mas é também o espelho que eu sou dela. Então, é uma música muito forte. E não há um show em que eu cante sem essa emoção. Sem muita emoção. Há shows, dependendo da semana, dependendo do dia, dependendo do cansaço, que eu só falo a música, não consigo nem cantar. Mas é importante ter essa música no repertório. porque é a homenagem de uma filha para uma mãe. E ela explica tanto a filha quanto a mãe. E é onde os nossos universos se encontram. Enfim. Essa música eu gravei, a primeira vez que eu trabalhei com essa música, foi para um especial da Rede Globo, em 2007. Acho que em 2007. Acho que início de 2007, se eu não me engano. Tem cinco anos. A Globo estava preparando um programa em homenagem a ela. Era uma série de... O programa cujo objetivo era homenagear os nossos grandes nomes. Eles iriam estrear esse programa com esse docudrama da minha mãe. Pediram que eu cantasse alguma coisa. E eu pedi que fosse essa música e eles aceitaram. Foram muito bacanas, muito generosos. Poderiam ter pedido os grandes hits, mas aceitaram que fosse essa. E eu lembro até no dia que eu estava conversando com o diretor do programa, minha advogada estava junto e eu, quando falei que era essa, a minha advogada falou, Puta, você vai matar todo mundo do coração. Ele não conhecia a música, porque é um lado B também. E sim, eu tenho essa consciência. É meio isso. Agora, eu já entendi. Então, eu queria, através dessa canção, dar a oportunidade também das pessoas terem essa mesma realização. Esse mesmo cair de fichas. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.